Música Então estamos aqui com a dona Maria de Souza Ribeiro Ela vai nos contar um pouco da trajetória do seu filho, doutor Sidney Ribeiro Como partiu a ideia de ser médico A senhora vai contar aí desde o princípio, fica à vontade A história desse discípulo é, desde quando eu me casei, que eu engravidei dele Aí ninguém sabia Naquela época não tinha ultrassomografia, eu só sabia o sexo do filho quando nascia Aí eu grávida dele, aí nós íamos lá para o SESP Nesse tempo os médicos eram um povo de saúde Aí nós íamos para o SESP, fazíamos as consultas, íamos com barrigão, cansada, ia do pé Todo mundo saia daqui lá para o SESP, aí eu chegava lá, eu chegava lá, eu estava cansada E os médicos atendendo Aí tinha um doutorito, tinha um doutorito, alto do leito, cabelão partido de lado Aí ele, aí ele, aí ele, aí ele passava assim, aí ele ficava olhando Eu disse, como é lindo? Como é lindo o médico? Eu tenho fé em Deus que meu filho vai ser homem e ele vai ser um médico Fé em Deus que meu filho vai ser homem e vai ser um médico Aí pronto, fiquei naquilo Aí, quando ele nasceu, foi crescendo, eu pensei ele chamando ele, meu doutor, você vai ser médico, meu doutor? E ele cresceu em contidinho, entendeu? Desde pequeno E quantas horas você chegou aqui em Juazeiro? Foi em que década? Em 1961 61 Foi, em 1961 A temperatura era atrasada dentro de Juazeiro Se contava os médicos que tinham naquela época Era o doutor Cearaújo, o doutor Lauro, o doutor Deiroso E os médicos, vocês? O doutor Marcelino também já ia? Não, o doutor Marcelino sempre fui da região de Irmãos Irmãos? Irmãos pra lá Aí a gente, aí eu sempre senti vando ele Aí quando cortava o cabelo dele, ele dizia Ai mãe, cortei meu cabelo Aí eu disse, muito bonito o cabelo de meu doutor, meu médico Aí ele ficou sempre naquele cutinete Aí quando ele já estava grandinho, tinha três anos Aí naquele tempo os carros se contavam de dedo os carros que tinham em Juazeiro Aí passou um carro bem bonitinho, bem novo Não sei se o nome do carro era golfinho, sei lá Era o nome assim do carro Gordinho O carro baixinho era? Era um carrinho de parceiro De parceiro Aí ele correu lá Mãe, vem ver, mãe Esse carrinho lindo Aí eu digo, aí, quando você for médico Quando você crescer, você for doutor Você vai comprar um carrinho desse Aí ele ficou naquele cutinete Foi naquele cutinete E esse médico, esse doutor, sempre incentivando ele Incentivando ele Até então, na família Ribeiro Que é oriunda de São João do Piauí Vieram para Juazeiro na década de 60 Não tinha nenhum médico ainda na família, né? Não tinha não, primeiro foi ele Tinha do Marcelinho Ribeiro Mas da nossa família mesmo Dos parentes aí ali, do papai Foi sim Aí eu Cheguei, fui para o Antônio Pedro Ele sempre Ele era garoto Eu fui para o Antônio Pedro Ele tinha seus seis anos Seis anos de idade Aí eu lá conversando com a dona Batalena Dona Batalena, um moleque que eu troco muito Um moleque muito, muito minha amiga O senhor é o Trovo Brandão? É, o moleque eu troco O Múrcio Brandão Já era estudante em Salvador Múrcio Mas fazia medicina Aí eu sempre conversava com ele Doutor Magalina Como era que fazia? Aí ela disse Olha, Doutor Maria Múrcio estudou em Rui Barbosa E foi para Salvador Mas ele tem que preparar primeiro um ano em Salvador Os estudantes Para passar no vestibular Aí o filho disse Doutor Magalina Então eu quero que meu filho Sidney faça medicina Para mim, para ele A senhora acha que ele estudando Passando aqui Tirando o nível superior Não, o nível, o segundo grau Ele não passava a dor E no pastor Ele disse Doutor Maria É meio difícil Ele tem que fazer preparatório lá Fazer o pré-vestibular Aí nós preparamos ele Para lá Qual foi a primeira escola de Sidney? A primeira escola de Sidney Foi a escolinha da Virginia Escolinha E sala de residência Onde era? Na rua Aquela rua E tem um bocadinho A Virginia É irmã de Major Jumar Sim Aí ela era a professorinha dele Dele Cada menino pequeno da rua Ficava tudo lá com ele E no primário Eles de onde? No ciclo operário A Glorinha Mãe da Rosada A Glorinha Que era esposa de seu Augusto Moraes Isso Augusto Moraes E como ele Tinha seis anos E já E já E já Entendia como se ele tivesse sete anos Aí a Glorinha Era minha vizinha Ela disse assim Maria Eu vou levar ele Ele vai cursar o sete Ele vai cursar o primeiro ano Como se ele tivesse sete anos Quando chegar alguém lá fiscalizando Eu digo ele Eu digo que ele é meu sobrinho Que ele é meu sobrinho Mas ele está estudando Ele está estudando Como é que dá o nome? O primário? O primário Primeiro ano Primeiro ano Assim mais novo que os outros Mais novo que os outros Os outros Tinham sete anos Seis anos Mas ele estava Ela pontuou ele como se Se tivesse Para ele estudar A mesma série que os outros Entendi Porque eles já tinham Assim Ele só tinha seis anos De idade Não é o estudo Ele era avançado É mais avançado É avançado Entendi E ficava onde Essa escola Círculo Operário? Ele aperta a igreja Ele aperta Ele vai para o César Depois da catedral Ali perto Ali na próxima orla Era perto Quando era de Ossese É de Ossese Não sei Não sei Aí depois do ciclo operário Que ele foi para o Aí depois do ciclo operário Porque ele estudou Com a Com a Com a Com a menina Com a Iracy Iracy Estudou com a Vilma Rosa Entendeu? Fora do O Neu Geraldo É Fora do Neu Geraldo Aí quando ele estudou Ele tirou Também me lembro Se direito Ah O quinto ano Ele fez Com a Com a Graciosa A professora Guilmar Foi professora de Cílio? Não Ela não chegou a ser Porque A professora Guilmar Sempre os pais Procuravam a ela Porque ela era boa Para o curso De admissão Os alunos Tinha que passar Pelo teste De admissão Para entrar no ginásio Eu ficava com medo Porque ele ainda tinha sido Tem que passar por aqui O mapa Para entrar no ginásio Mas quando ele fez O curso de admissão O quinto ano Era o quinto ano Tinha que fazer O quinto ano E depois fazia Esse teste De admissão Era uns Uns meses Não sei como era Não Aí Ele ainda fez No Rio Bete Com a Graciosa Foi quando o governo Liberou Que todos os alunos Só precisavam Cursar até a quarta série Podiam Já fazer A inscrição No ginásio Aí sim Então ele escapou Ele já entrou No ginásio Já bem adiantado Porque ele já tinha Um ano a mais Então ele escapou Da palmatória De professora Guilmar Quando a Eliette Fez Já a Eliette E vocês estudem Já entraram Do quarto ano Já entraram Para o ginásio É muita história Muito bom Agora Cidri Cursou No Rio Barbosa Ele fez dois anos No Dom Bosco Então ele fez O segundo e terceiro ano Do ensino médio No colégio Dom Bosco Em Petrolina Em Petrolina Ele é Dom Bosco Em Petrolina Ele iniciou No Rio Barbosa E terminou No Dom Bosco Aí eu conversava Com Dona Madalena E ela me sentiu Me sentiu Quando eu ia Para o Salvador E fazer o pré-vestibular Com o Silvio Com o Silvio Com o Silvio Universitário Para passar o vestibular E assim a gente fez Com quantos anos Ele foi para Salvador? Dezessete Dezessete anos? Dezessete para dezessete anos Ah, foi bem novinho, né? Bem novinho Bem novinho Aí nós contamos Os Barris Lá ele morou aonde? Os Barris Numa pensão Foi? Uma pensão Foi no dono Paris Aí quando fez o vestibular Aí o dono Madalena É quando foi o dedo O vestibular Do resultado Naquele tempo Os telefones Era pouca gente Que tinha telefone Aí tinha na casa Do Cis Do Averso Da família Só tinha eles dois E dona Madalena Pegou no rádio Na rádio Do Salvador Mas foi na rádio Excélsio Foi na rádio Sociedade Eu não me lembro Como era o nome da rádio Eu não me lembro Aí eu já estava Nesse comércio aqui Da Rua Quintena Aí foi um dia Assim a seis horas da tarde Cinco horas da tarde Aí dona Madalena Vinha correndo Chega, vinha cansada Dona Maria Dona Maria Minha salvista Que se sinto Nem para só Dona Maria Quem disse a senhora Diz Deu no rádio Dona Maria Como foi Que deu no rádio Dona Madalena Cine de Souza Da Silva Diz Dona Madalena Então não é não Da Silva Ribeiro Diz Então não é ele não Dona Madalena Que ele é Souza Ribeiro E a senhora Está dizendo Foi Silva Ribeiro Aí ela diz Será que foi esse nome Aí eu não estou Me lembrando Aí eu sei que nós Ficamos ali Conversando Da Iacoclai Vencido Correndo daqui Chega a camisinha Pétrica Mãe eu passei Mãe Mãe eu passei Aí eu mandava Não estou dizendo Que ele passou Graças a Deus E nós naquela folha Dona Madalena Ele disse Eu disse Quem te disse Cine O Zeno O Zeno Ligou para mim Não Pegou o jornal Pegou o jornal Pegou o jornal E sacudiu O telefone Vai aqui Vai aqui o jornal O irmão está aqui Termina da Nazilene Na Zeno Lá de Salvador Na Zeno Lá de Salvador Ele disse Amanhã eu estou aí Para nós comemorar Você passou Na Universidade Federal E a Nazilene Na Baiana A filha dele A filha dele No outro dia O que o Paz Entrava aqui Para a Nazilene Para nós comemorar Tudo junto aqui Aí nós fizemos Uma reunião Aí eu Convidei todo mundo Da família Para vir para cá Para nós comemorar E mandamos fazer Ajeitamos Os tiragôs Tudo Aí fui para a renda Bem cedinho Para me arrumar As coisas lá Aí quando eu Outro dia Foi de noite O resultado Outro dia Era o dia Da reunião E da festinha Aqui em casa Aí eu estava No armazém Varrendo a calçada Para ajeitar as coisas Porque eu vim para cá Cuidar O primeiro dia Já foi gente correndo Os que souberam Logo Vem o novo Mas ficou assim De gente Tudo vindo Correndo Dar os parabéns E abraçando a gente Até porque Daquele tempo Era difícil Alguém Passar no vestibular De medicina Na federal Eu estava na venda Varrendo Aí os empregados Do Nelito Isso na Roquentino Na Roquentino Na Roquentino Mercadinho Unilá Aí lá E veio O chefe O empregado Do Nelito Dona Maria Chefe Cuidado Olha a vaca Dona Maria E eu com a vassoura Quando ele gritou A vaca já estava Em cima de mim A senhora estava Varrendo A calçada Do mercadinho E a vaca Vinha correndo Do matador Se soltou Do matador E deixou Viu a casa Correndo E o porco Quando o menino Gritou Cuidado A vaca Ela já estava Em cima Ela entrou Entre eu E a parede Em pau Da vassoura Quebrou o pau Bem aqui em cima De meu peito Aqui Estatalada Sem dor Sem dor Sem fogo Aí eu olhei A vaca Correu Derrubou Seu Joca E morava Bem aqui na esquina Seu Joca Caiu de pé Para cima E ela desceu A vaca Desceu Correndo Entrou no depósito Da Foi nesse mesmo dia Da miúda Rasgou Saco de açúcar Rasgou tudo Mataram a foitada Aqui na esquina Da farmácia No marido Aí pronto No dia da Exatamente No dia da festa Aconteceu Esse incidente Aconteceu O rito comigo Aí levantou Um nó Em cima do peito Aí eu fui Para o médico Fui para o médico Era contando O médico O médico Morrendo E dá risada E passando a receita E eu disse O médico é doido E eu disse Eu tinha que ficar roxo Aí quando foi de noite O povão Chegou todo mundo aqui Todo mundo comemorando Aí corria Me abraçando Não me abraça não Porque eu não aguento não Aí eu precisava Eu mostrava O caroço Em cima do peito Quando a vassoura Imprensou O cavato Imprensou Hoje Pareceu uma coisa Sei lá Mas graças a Deus Deu tudo certo Tudo certo A festa foi bonita A festa foi bonita Esse dia aqui Muita gente da família Os tios Como cedo Todo mundo Colégios Vizinhos Vizinhos Todo mundo Foi muito bom Muito bonito A Isabel Pontes Foi um outro dia Falar na Rádio Juazeiro Homenageando ele E dizendo que ele tinha sido aluno dele Dizendo ao aluno Que ele tinha passado Medicina Elogiando Sim Inclusive quando o CD passou A turma De medicina Gravaram um compacto Com a música Mãos à Vida E um desses compactos Foi levado até Maria Isabel Pontes Ela foi presenteada Que foi também professora de ensino E ela passou essa música Que a gente Vocês estão ouvindo aí no fundo Mãos à Vida Uma homenagem Que a turma Da Universidade Federal de Medicina Foi um estudante de medicina Que fez essa música Que fez, né Bem batalado mesmo A passagem dele Bem batalado Graças a Deus Bem comentada Todo mundo elogiando Muito bom Dona Maria Ribeiro Que é a mãe E seu João Piauí João Ribeiro Está aqui contando Com muita satisfação Essa história aqui Com muito orgulho É isso? Eu estou cidre, né pai? Cidre Ele é um dos milionários da região Cidre vai ser doutor Vai ser, não Já é Já é doutor É? Já é muito tempo É, sim Doutor Contando aqui a história A trajetória De Sidney De Souza Ribeiro Que foi o primeiro médico Da família Ribeiro Conhecido aqui Como a família Dos Piauí A passar Num vestibular de medicina Numa época Muito difícil Década de 80 Não foi bem Na década de 80 Não era muito fácil Um estudante De família humilde Passar Num vestibular de medicina Em Salvador Eu me sinto muito feliz Fui privilegiada Muito bem Pois é, minha senhora Foi o que eu sonhava Um presente de Deus Um presente de Deus, né? Qual a mensagem que a senhora diria hoje Para o seu filho? Seja bem feliz Continue sempre a pessoa que ele foi Porque ele é uma pessoa Sempre se humilde E entende bem Dos problemas E a gente sabe das origens Das dificuldades Que passou aqui Na sua infância Adolescência Eu queria que ele Ingressou com um estudante De medicina E ele Me atendeu Porque ele Ingressou na medicina mesmo Na Federal Nós escolhemos A Universidade Federal da Bahia Muito bem Não há profissão No mundo Não há Emoção Maior Não há Dar as mãos A vida Claro Não há Emoção Comum